Dacilo Souza Boa noite, tio Chico Sobre o tema da live aí, tô chegando agora Nem vi o que vocês estão falando ainda Mas como eu já falei muito nesse assunto da CB300 e FC25 Vou citar apenas duas frases A primeira de Nash Que dizia que em um jogo envolvendo dois ou mais jogadores Ninguém teria a ganhar Alterando sua estratégia unilateralmente E a outra é de Ada Smith Que dizia que existia uma mão invisível que autorregularia o mercado Só é isso que eu tenho a falar hoje sobre esse assunto E outra coisa que eu quero falar Não sei se você já ouviu falar Que agora, desde 2022, a Volvo Ela tá trabalhando com leasing aqui no Brasil Pra caminhões e ônibus Que é tipo, é um aluguel direto da fábrica, né? Já tem outros países, agora tem aqui também Nesse cenário agora, tanto de carro, moto Cada vez mais caros E dificuldade no crédito Você acha que A curto prazo Isso pode se tornar uma tendência aí Entre as montadoras de carro e de moto Seria interessante até pra esse pessoal que tem um fofo formigante aí Que se eu quero passar um ano, dois anos com o veículo que ele quer trocar Nesse caso aí Faria o contrato ali de um ano, dois anos Depois escolher outro modelo Acho que é algo que pode ocorrer futuramente O que você acha? Abraço Um beijo da Cílio, obrigado pela citação Pela sua citação aí no início E eu garanto pra você que a mão que movimenta Deveria ser o consumidor, né? Mas não é Só que não E aí Em relação a esse conceito De trocar de veículo a cada dois anos Isso já tá sendo aplicado Como você falou Quando você compra um carro Eles já oferecem a recompra BMW faz isso com as motos Todas as motos BMW Você tem um sistema de recompra Eles pagam até 80% da FIP E eu acho que a tendência é pra motos de média alta cilindrada As motos de baixa cilindrada Não A maioria das montadoras não vão se interessar por isso Porque são motos que Geralmente são muito surradas São motos que são praticamente destruídas em dois anos Então eles não querem isso Eles não querem se colocar no risco de Fazer a recompra de uma moto que vai ser destruída pra uso de trabalho Então por isso que isso não funciona nas motos de baixa cilindrada E sim nas motos de maior valor agregado Que são de baixa cilindrada Exemplo da G310GS e R da BMW Porque elas tem um valor agregado Que é a marca BMW A garantia e tudo mais Então eles botam o sistema de recompra Porque eles sabem que essas motos não serão usadas pra trabalho Uso severo dessa forma Então eles entendem que dá pra fazer o sistema de recompra E ainda assim eles colocam ressalvas Se a moto estiver no estado deplorável eles não compram Eles deixam isso bem claro Eu digo porque eu já fui patrocinado por uma concessionária E pela Motorrad E isso é bem claro Quando eu fazia lá a entrevista com os caras Eles deixavam claro Se a moto estiver em um estado de conservação impecável A gente paga até 80% da FIP Entendeu? 80% ou quase 100% da FIP Era um troço desse Mas se a moto estiver tudo descalifada, destruída Eles não compram Então seguindo essa linha Não adianta a gente pensar que as montadoras de motos Da categoria de baixa cilindrada Isso não dá retorno Isso não é lucrativo pras montadoras Por mais que você pense Ah, mas elas vão vender moto nova Mas e pegar essa moto aí Toda destruída Eles não vão pagar um valor que o cara vai querer E nem vale a pena Só se for pra vender pra sucata Então eles não querem Eles não têm essa logística Eles não têm nem interesse disso Aqui no Brasil Esse sistema não vai funcionar pra motos de baixa cilindrada Porque, repito O conceito de moto de baixa cilindrada É pra trabalho Que não existe em alguns países desenvolvidos Não tem o cara que é motofretista nos Estados Unidos Não tem isso, cara Mototáxi Não tem Não tem mototáxi lá na Noruega Lá nesses países lá Que os caras nem precisam dessa bosta Porque tem um sistema de transporte público que funciona Mas aqui num país subdesenvolvido Que a moto é usada pra carregar cimento É pra carregar colchão, geladeira O cara faz frete com a moto O cara carrega botijão de gás na moto A moto é usada pra até destruir Até virar pó Então como é que isso funcionaria Pra uma montadora fazer recompra Pra uma moto tipo CG motor de plástico Uma DK 160 Uma Factor Que vai ser pulverizada em 2, 3 anos Não vale a pena Então eles sabem disso E eles nunca vão fazer Eu posso até pagar a língua Mas pra moto de baixa cilindrada Eu não vejo mercado de recompra Agora, média alta Eu enxergo sim Até pela dificuldade Do crédito De vender essas motos Então eu acho que é uma tendência Média alta O que é média alta, tio Chico? 500 pra cima Mas as Baixas cilindradas Até 400 cilindradas Duvido E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto